Vamos lá, pessoal, respondendo agora a nossa última questão da lista de PG, uma questão do nosso temido vestibular do ITA. Se a soma da progressão geométrica dada por 0,3, 0,0,3, 0,0,0,3, e assim sucessivamente, é igual ao termo médio de uma progressão aritmética de três termos. Então, a soma dos termos dessa PA vale. Então, ele mesclou esses dois conceitos, a PA com a PG, e nós destravaremos essa estrutura a partir do seguinte método, a seguinte metodologia. Vamos primeiro trabalhar na PG, descobrir qual é esse valor da somatória. Posterior a esse processo, a gente parte para a PA. Então, vamos lá. Primeiro fato que ele evidencia para a gente é essa estrutura aqui, que isto aqui forma uma PG, 0,3, 0,0,3 e 0,003, e assim sucessivamente. O que eu vou estar fazendo, é uma dica que eu costumo utilizar bastante na resolução de exercícios, é o que? Não trabalhar com números decimais, sempre tentar trabalhar com fração, porque normalmente isso simplifica, as situações se simplificam. Consequentemente, o que eu vou estar utilizando? Eu vou chamar isso aqui, na verdade, de 3 décimos, só transferir. Aqui de 3 centésimos e aqui de 3 milésimos, porque fica até mais fácil a identificação dos seus respectivos elementos. Posterior a isso, qual o próximo passo que a gente vai estar realizando? Observar a seguinte estrutura. Se a 1 é 3 décimos, a 2 é 3 centésimos, consequentemente, dessa primeira, nós temos que a 1 é 3 décimos e que a razão vale 1 décimo. Consequentemente, a gente já tem tudo o que é necessário para destravar essa estrutura. Sendo assim, primeiro, esta somatória, esse é o primeiro passo, vamos fazer essa somatória. Como é uma somatória que tende ao infinito, então é uma somatória infinita, sendo que a somatória infinita é tida por A1, 1 menos razão. A somatória infinita desses termos é A1, 3 décimos, dividido por 1 menos a nossa razão, a nossa razão, 1 décimo. Então, essa somatória infinita vai gerar 3 décimos, vai se conservar, 3 décimos. Aqui, o nosso denominador vai ser 10 vezes 1, 10 menos 1, 9, 9 décimos. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 9 décimos vira 10 nonos. Em processo de produto, você pode estar simplificando esses dois elementos aqui, e 3 nonos, então a somatória infinita é igual a 1 terço, já simplificado por 3. Ok. Primeiro passo, conseguimos constituir a somatória dessa primeira, da nossa PG. Ele cita que este 1 terço é um termo central de uma PA de 3 termos. Logo, então nós temos essa seguinte estrutura, vou colocar aqui embaixo, A1, A2 e A3. Esse cara é 1 terço, foi o que a gente acabou de descobrir, termo central. O que a gente pode utilizar nisso aqui? Para não trabalhar com uma série de incógnitas, tipo A1 e a razão, pois nós não a temos, eu vou chamar o A1 de só 1 terço, menos uma razão. E o A3, 1 terço, mais uma razão. Consequentemente, nós temos todos os elementos apenas como incógnita. Como ele pediu a somatória, nós poderíamos estar somando isso aí manualmente, somando manualmente, 1 terço menos R, mais 1 terço, mais 1 terço, mais R, você percebe nitidamente que isso aí é igual a 1, que é o gabarito da nossa questão. Podendo também utilizar a fórmula da somatória, somatória dos termos, sendo uma PA, A1, mais AN, vezes a quantidade, a quantidade N, isso sobre 2. Também vai dar certo. A1 é esse cara, então a somatória dos termos seria igual a 1 terço menos R, isso mais o último termo, 1 terço mais R, vezes a quantidade de elementos, 3, isso tudo dividido por 2. Aqui você pode perceber que esses dois elementos vão ser anulados no processo. aí vai ficar SN igual a 1 terço mais 1 terço, 2 terços. Isso vai ser multiplicado por 3 e dividido por 2. Se vai multiplicar por 3 e simplifica, 2 dividido por 2, a somatória é igual a 1. Então você poderia partir desse princípio, como a quantidade de elementos é um tanto quanto restrita, ou utilizando a fórmula. Ambas geram a mesma estrutura. Então... Não...